Olá, gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Chenerd! Seja bem-vindo ao Horizon Chase Turbo versão Playstation 4 na gameplay anterior vocês ficaram conhecendo aí as corridas na índia é agora vamos à austrália se você ainda não é um inscrito aqui no canal se inscreva já deixa seu like no vídeo ativa o sininho também das notificações e se quiser ainda ajudar o canal a crescer ainda mais agora que o canal atingiu aí mil mil inscritos compartilhe com os amigos então os vídeos aqui do canal então vamos lá a austrália praia de bridgeton dia ensolarado brisa do mar ficando frio vamos então começando com a primeira pista de ensolarado 4 voltas de 2.9 km aqui dá para pegar um carro mais veloz é um carro mais veloz vamos escolher um aqui não vamos 250 é vamos começar com o confuscante né joaninha não é veloz nós vamos começar com um carro diferente dia ensolarado foi eita aceleração é boa do fusquinha contra ele é contra a o controle dele também é bom olha só ele eita a licença é complicado é complicado é que você tenta acompanhar o mapa do jogo na tela e você se perde quatro voltas vamos lá futca cara soltando nitro abessa peguei um e aí por falar nisso e a a beleza e olha os caras os caras brigando entre eles e acaba me atrapalhando mais um então né segundão minha nossa o fusquinha boa parada opa o retardatário nossa cara essa curva meio de repente é destruidora lembrando aí que esse game que tem também para celulares né só que no celular você pode jogar apenas sozinho tem bem menos pistas e carros beleza beleza mas eu tenho a versão aí para xbox também né xbox one primeirão primeirão outro vamos então com neblina visual lindo desse jogo aqui vai sair ganhando um e acelera mano eita o começo desse jogo sempre é complicado porque tem muito carro na frente e se acaba batendo demais e a e e e e olha assim ficou fica fica os quatro alinhados aí não deixa de passar olha e e e e e e e e e Ah, tá mal esse começo. Um letrinho extra. Olha só que curva malegna. Droga, diminui. Minha nossa. Tirando tinta da placa. Cara, eu achei que não era tão complicadinha não essa pista aqui. Me quebrei. Tem umas curvas aí que detonam. Ô, louco, já combustível? Eu vou ter que achar. Olha só. Nossa, cara. Peguei um só. Complicada a pista. Dá licença. Dá licença, cara. Combustível? Vou ficar na pista dessa vez. Tá lascado. Ah! Vamos lá, vamos lá. Tô com dois litros pra poder... Isso aqui... Pra mim poder não ficar na pista. Ah... Tinha que bater. Fiquei em quarto. Pista complicadinha. Achei que não era tão ruim. Quarto lugar. Próxima, então. Ficando frio. Essa é mais comprida ainda. Tem que pegar um que seja mais econômico. Deixa eu dar uma olhada. 5.9 de controle. Combustível 4.6. Então, vamos com um dos meus preferidos. Tá chovendo ou com neve ainda? Neve? É, deve ser isso. Entrando no congestionamento. Dá licença que eu tô passando. Ah, cara. Tinha um nitro ali pra pegar. Vamos gastando seus nitros aí. Tô com... Opa, tô com os meus aqui. Completos. Mais gasolina. Ali, beleza. Peguei mais um. Vão queimando os nitros. Terceirão. Aí, o primeiro. Tchau, primeira. Tchau, primeira. Tchau, primeira. Tchau, primeira. E aí, vamos pegar uma distância agora. Última volta. Tá beleza. Toda branca. Toda branca. Tchau, quase que eu bato. Cruzando a linha de chegada em primeiro. Beleza. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui com as primeiras pistas da Austrália. Então, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva. Gostou do vídeo aí? Deixa aquele like. Até a próxima. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti